O que você faria se você estivesse em um local desconhecido e você visse um palhaço? Mas e se eu te disser que esse palhaço não é um palhaço simples, não é um palhaço qualquer, mas sim um palhaço assassino? E aí galerinha, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um vídeo pessoal. E dessa vez eu já vou jogar um minigame aqui que muita gente pediu pra eu gravar, que é o Smile. Smile, que é sorriso, né, em inglês. Só que aqui não vai ter nada de sorriso. Quer dizer, pra vocês deve ter, mas pra mim não deve ter não. Eu nunca joguei esse jogo, então eu não sei o que tem que fazer. Eu sei que a gente tem que fugir de um palhaço, eu acho que é tipo o It, a coisa. Eu tenho 6% de chance de virar palhaço, beleza, então eu tenho que fugir. E galera, deixa o like se gostar desse vídeo, deixa o like pra apoiar. Tá, o palhaço vai começar a vir daqui a 8 segundos, eu tenho que esconder. Ai meu Deus, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? Claro que eu tenho que esconder, né, eu acabei de falar. Mas onde é que eu posso me esconder, eu não sei. Ué, eu não subo aqui. Ué, que estranho. Cara, tira isso aqui. Galera, nossa que susto, pera aí, cara. Eu vou me... Ih, pera aí, eu tô embolando até pra falar aqui, eles vão me seguir aqui. Olá, Marilene. Ele tá ali, ele tá ali, corre, 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 corre. Ah, meu Deus, eu consigo entrar aqui? Eu consigo entrar aqui? Ai meu Deus, ele grita quando ele mata. Se aparecer coisa na tela, eu vou morrer de susto. Cagão. Eu entro aqui? Cara, dá pra entrar nos negócios aqui tudo. Eu vou ficar perto da menina aqui, ó. Irineu, deve ser algum BR, eu consigo ver, eu não consigo escrever no chat ali. A minha tela tá travada, se for BR, um abraço pra você. Irineu, você não sabe daí. Ai. Meu Deus, que susto. Cara, eu tô ouvindo passos aqui, mas tipo... Ai. Meu Deus, que susto foi esse. Todo mundo... Ai, ele tá vendo. Eu morri ainda, esse palhaço maldito. Caramba, gente. Ah, hoje é dia de suar, hein. Meu quarto deve estar uns 75 graus e galera, o Irineu é BR, hein. Olha aí, Irineu, você não sabe nem eu. Bom, um abraço aí pro... Irineu, você não sabe nem eu. E galera, é... Esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Deixa o seu like, deixa o seu like. Tá, sei de novo. Vai essa aqui mesmo de novo. Vai essa aqui mesmo. Vou explorar aqui, eu não sei o que tem nesse negócio. Ah, ok. É um mapa agora diferente. Parece tipo... Sei lá, isso aqui são casas. Acho que eu vou escolher dentro de alguma e eu consigo entrar nisso aqui. Deve ter alguma entragem aqui. Tem que ser rápido. Nossa, 19 segundos só, galera. Olha o palhaço ali. Como assim? Ah, não, é a menina. É porque a menina parece um palhaço. Caramba, sacanagem. Chamei a menina de palhaço, hein. Ó, tá vindo gente aqui. Quem que é? O Irineu? Não sei, não consigo ver o nome dele. Nossa, tá vindo muita gente aqui. It's here. It's here. It's here significa o quê? Ele está aqui. No caso... Não entendi, foi nada. O palhaço apareceu ali? Sério, meu. Eu não entendi, foi nada. Eu tava ali até falando do It, né. Eu queria falar It aqui. No caso, não é de It's here. Ele está aqui. Esse It é porque é o It, né. O palhaço lá. Assassino. Ele é hashtag. Galera, então, ó. Comenta todo mundo aí. Eu sou hashtag, hein. Em homenagem ao Irineu aí, ó. E olha aqui, galera. Olha aqui. Olha isso. Olha a cara desse palhaço. Meu Deus. Tamo no cemitério, molecada. Tamo no cemitério. Eu não consigo entrar na planta ali, não, mas... Vamos em... Eita, não tem qual a luz. Ó, falta 20 segundos. Essa casa aqui não vai dar um certo. Então, eu não vou entrar nela, não. Eu vou pra um local muito mais bizarro. A árvore. Não dá pra vir na árvore. Eu vou ir pra debaixo dessa árvore aqui. Eu consigo subir nela? Caramba, eu escalei a árvore. Eu escalei a árvore. Meu Deus. Caramba. Por essa nem... Meu Deus. Não, mentira. Mentira. Eu custei pra subir a árvore. Aí, foi. Não, dá pra subir muito. Ai. Não, 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 não. Caramba, que roubada. Onde é que eu tô, galera? Eu vou ficar aqui, nesse canto aqui, ó. Cagão. Nossa, pior que o pessoal conseguiu subir também. É o Irineu de novo? Irineu. É você, Irineu. Quer dizer, né? Ele não sabe nem eu. Eu vou fazer o seguinte. Assim que faltar mais ou menos uns 20 segundos, 25, eu vou descer e vou caçar confusão com palhaço. Ah, na verdade eu vou agora mesmo. Tô nem aí, não. Ficar só escondido aqui. Primeiro eu vou averiguar aqui, ó. Se eu acho... Meu, a lanterra não chega lá embaixo. Meu Deus, eu tô com medo. É o palhaço? É você, palhaço? Não é o palhaço. Deve ser o Irineu. Olha ali. Olá, Marilene. Olha ali. Me pega aqui, seu otário. Me pega aqui. Não, eu pego não. Eu pego não. Eu pego não. Pera aí. Como é que corre? Aí. Corre, 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 corre. Aí, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Não, sério. Sai, 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 sai. Sai, sai. Eu não posso ficar preso. Sai, palhaço. Sai, palhaço. Sai, palhaço. Seu lugar é no circo. Eu fazendo os outros rir. Não, aqui. Não matando ninguém. Não matando ninguém. Não, não faz isso não. Ai, não, não. Eu travei alguma coisa aqui, gorda. Meu Deus, eu travei. Não sei onde eu travei, cara. Eu sei que eu travei. Esse grito dele aí, que coisa estranha. Você era palhaço? Era ele, o It? Era você? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Beleza. Ele me matou, galera. Então... Ele deu. Você me matou. Nem eu. Ai, gente. De novo, esse mapa aqui não foi uma boa ideia esconder. Eu não fui palhaço nenhuma vez, né? Não. É verdade. Eu não fui palhaço nenhuma vez. Não é uma boa ideia ficar aqui nessa primeira casa. A menina ali que eu acho que é palhaço. De novo, olha lá. Ela parece um palhaço. Por causa do cabelinho dela e tal de longe assim. É o cabelo de bacon feminino ali. É a baconzita. Todo mundo tá me seguindo. Como assim, galera? Não me deixo em paz. Vou dibrar eles. Ah, eu vou dibrar. Ah, eu vou dibrar. Ah, eu não dibri ninguém. Mas vamos ficar olhando aqui se o palhaço vai vir, galera. Se o palhaço vier, a gente corre. Cagão. Olha ele ali. Ele ali. Ele ali. Caramba, seu palhaço. Palhaço. Você é um palhaço, seu palhaço. Bom, ele tá ali. E o bom é que ele não aparece uma cara de dano susto aqui. Só dá um grito, né? Que já é uma coisa. Ih, tá vindo. Ih, meu Deus do céu. Não, ali, ó. Ali, ó. Ali tem. A galera ferrou. Corre! Ah, não. Sete perto de mim. Sete perto de mim. Isso, vai atrás dele. Vai atrás dele. Opa, tô dando fora daqui. Não, eu não. Me matou no meu... Corre, gordo. Corre, gordo. Eu vou... Ah, eu não. Eu vou entrar aqui. Ah, eu vou entrar aqui. Ele tá vindo. Não, em cima de mim de novo, não. Ah, eu fiquei preso. Dibra, Dibra, Dibra aí. Eu não sabia que ele era o fim do negócio, galera. Ai, meu Deus. Você vai fazer hashtag? Eu não sei. Eu vou fazer hashtag aqui, ó. Aqui, ele deu. Eu sou muito engraçado. Ai, meu Deus do céu. Eu fico... Ai, galera. Deixa um like aí. Só por pena mesmo, porque... Ah, eu vou embora. Bom, nem isso eu pude fazer, galera. Eu não pude ir embora, porque o jogo começou. Então, vamos fazer uma partidinha aqui. Eu queria muito ser o palhaço, né? Cara, eu não sei se eu fico nessa casa aqui. Eu acho que ela nem abre ou abre. Não, a porta é fechada. Aqui abre? Também não. Tudo fechado. Eu consigo vir por aqui desse lado? Fala que sim. Fala que sim. Ah, não dá pra fazer nada aqui. Cris credo. Aqui é o mapa que eu morri faltando, tipo, 5 segundos. Que o Irineu me matou. O Irineu! Meu Deus, ele tá aqui. Morri. Ai, já sim. Sacanagem. Ai, meu coração. Eu chorei aqui agora. Caramba, galera. Esse palhaço jogou muito bem. Matou todo mundo. Matou ali, ó. Geral. Ninguém sobreviveu. Eu não sei quem era palhaço, mas parabéns aí pra ele. Bom, meus amigos, minhas amigas. Gordos e gordos do meu coração. Eu vou mais uma vez aqui. Eu queria ser o palhaço, mas acho que eu não vou conseguir. Caramba. Ih, rapaz. Agora aqui no esgoto, hein? Lá no lugar da casa do It, a coisa. Do palhaço Pennywise. Meu Deus. Que o bicho ia pegar. Olha só como é que é a situação do lugar. Cheio de gosma verde aqui. Cheio de slime, né? Ou amoeba, tanto faz. Eu não sei. Pera lá, não tá grudando. Deve ser nada. Esse é só água mesmo. Uma água suja. E aqui que é a casa do It, né? Ah, mas eu tô com medo agora aqui. Porque aquela vez no que ele mais passado, eu fui na direção do lugar que ele aparece, né? Quase morri do coração. O toche ilumina muito mais. Vou ficar com esse meu amigo aqui, ó. Abandona não, amigo. Volta aqui. Eu sou humano. Tento esconder. Tá. Eu queria ser o palhaço, mas eu acho que não era lá nesse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like. E no próximo vídeo eu gravo de novo slime, né? Por causa dessa gosma verde aqui. E bom, é... Dá licença, menino. Dá licença, faz de empurrar a gorda. Aí, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Corre, 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 corre. É... Eu esqueci o que eu tava falando. Meu Deus, eu esqueci. Eu sei que ele tá... Ai, galera. Ai! Ah, não. É sacanagem. Por que ele estava em cima de mim? Ah, lembrei do que eu tava falando. Eu tava falando aqui. Para com isso. Será que eu irinei de novo? Não, não é possível. Não é possível que eu irinei... Ah, ferrou. Dei dois meninos atrás dele e ele tá vindo atrás de mim. Não, sai de sacanagem comigo, né? Ah, para, para, para. Ah, que 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 tem? Não, como assim? Eles são... Ah, devem ser amigos. Ah, devem ser amigos. Devem ser amigos. Nossa, devem ser amigos, sim. Devem ser amigos. Não, devem ser amigos. Com certeza devem ser amigos. Não é possível, eles devem ser amigos. Se não for amigos, eles devem ser amigos, né? Os colegas. Bom, galerinha. Depois dessa aqui, né? Eu vou assinar esse vídeo porque... Eu fiquei chateado, hein? Duas pessoas ou três atrás do palhaço ali. Daquele palhaço. Ele é um palhaço mesmo. E ele não matou nenhuma das duas pessoas. Vem atrás de mim. Bom, e somente o Mong147852 sobreviveu. E é isso, galerinha. Vou deixar a gente por aqui. Se gostaram, deixa o like. Para com isso, palha. Deixa o gostei se gostar. Se tiver bastante gostei. Se tiver dois mil gosteis, eu gravo mais um vídeo. Tendo já de palhaço também, beleza? Então, um abraço, um beijo, um queijo. Falou, até mais e fui!